O Data Center da PT já está ligado ao mundo, mas um projeto desta dimensão tem ligações que vão muito além da tecnologia e dos dados. Este Data Center é um marco na história da Cofilhã, porque permitirá aumentarmos as nossas ambições de criarmos aqui um grande setor de empresas de novas tecnologias e a PT, como uma das grandes telecoms do mundo, naturalmente que nos dá essa validade, essa credibilidade e, portanto, é um marco histórico no percurso de criação de uma base produtiva muito importante para o futuro. Depois de ter escolhido a Cofilhã para instalar o Data Center, a PT garantiu uma relação próxima também com a Universidade da Beira Interior, onde espera contribuir para a formação de especialistas em soluções cloud, além do impacto direto na criação de emprego na região e outras vantagens. Uma empresa como a PT, naturalmente, que suscita da Universidade, e já está em trabalho conjunto, novos desafios. Novos desafios, novas formações, novas transmissões de conhecimento. A própria Universidade abre aqui horizontes que não tinha, porque realmente o futuro das Universidades também passará necessariamente por aquilo que seja a ligação às empresas. E a PT, sendo uma fonte permanente de criação de novos produtos, bens e serviços, novos softwares, vai suscitar da Universidade, certamente, oportunidades para a sua própria afirmação. Ao contrário do que é habitual no edifício de tecnologia, houve uma preocupação com a arquitetura e com o impacto visual do Data Center, que levou a PT a entregar o projeto a Carrilho da Graça. Eu achei muito interessante ser um projeto muito tecnológico, que até hoje não tem tido muita atenção dos arquitetos. E achei muito interessante trabalhar com situações que, à primeira vista, são muito fortes, do ponto de vista prático e tecnológico, que é o volume do edifício técnico, e depois opor a presença desse volume, que é muito forte, um espaço de trabalho muito humano e muito simpático, onde as pessoas possam viver as suas vidas. A aposta na cultura também tem lugar no Data Center, onde logo à entrada se encontra um mural em cortiça, feito pelo artista português Alexandre Farto. E com o Data Center nascem também duas casas do projeto Solidariedade Aldeias SOS, um compromisso de responsabilidade social, assumido pela PT, em parceria com a SOMAG e a Opway.